Música Um resgate às tradicionais comemorações natalinas. A segunda cantata de Natal Belas Artes foi recheada de combinações de canções conhecidas apresentações de balé e teatrais. A magia do Natal de volta à Caratinga. E quem melhor do que as crianças para representar toda essa pureza que o espírito natalino nos remete? Para fazer com que os presentes entrassem ainda mais neste clima, uma ornamentação característica foi montada. No palanque, as árvores feitas com material reciclável, as luzes, tudo refletia a emoção. Os pais de Isabela Guiar, de 3 anos, essa linda borboletinha, aluna do Centro de Educação Infantil Municipal, o CEM Belas Artes, destacaram a importância dessa comemoração e do orgulho em ver a filha participando. Foi uma iniciativa muito interessante da Prefeitura Municipal de Caratinga fazer uma cantata de Natal e fazendo com que o CEIM, que são as nossas crianças, participem para eles saberem realmente qual é o sentido do Natal. Eu achei muito importante mesmo essa iniciativa da Prefeitura de estar fazendo isso. O importante na realidade é a família, uma família unida, isso estrutura muito bem uma criança. E a gente faz questão de estar presente, tanto eu quanto minha esposa, em todos os eventos onde participa tanto minha filha, que vai estar participando aqui hoje, quanto também meu filho, que é um pouquinho maior. Cerca de 300 alunos da Escola Municipal Belas Artes do primeiro e segundo períodos fizeram apresentações de balé e do coral. Os pequeninos de 0 a 3 anos, do maternal 1 e 2 do CEIM Belas Artes, não ficaram de fora. É a abertura oficial das comemorações de Natal pela Prefeitura de Caratinga. E é um momento significativo para todas as famílias aqui presentes, porque nós estamos evocando o nome do Cristo. É um momento de paz, alegria e de muita satisfação. A gente tem que buscar, através da educação infantil, esse espírito natalino. É claro que cabe a cada família, a cada grupo de pessoas, tentar resgatar esse espírito. E o município faz o trabalho dele, trazendo para essas crianças, no início da fase educacional deles, tanto para a creche como para a escola infantil, para que eles possam entender esse espírito tão maravilhoso. Então nós fazemos a nossa parte, a gente espera que realmente tanto o comércio de Caratinga possa também dar esse exemplo com cada um de nós em nossas casas, resgatando essa tradição tão linda que infelizmente é o momento que nós passamos. Não sei se é a crise econômica que nós passamos ou a crise de valores que nós passamos. Mas infelizmente isso, a gente tem que estar lutando para resgatar o nosso tempo, né? Eu me lembro quando criança, tão importante esse momento, que as famílias buscavam isso. Hoje não. Hoje o Natal é feito com as boates abertas, com o show aberto. Nós fazemos a nossa parte, tentando ensinar essas crianças como devem comemorar o mês de dezembro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho